Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria e gratidão a Deus por você existir, por você estar aí comigo assistindo, aprendendo, crescendo aqui no Antenados na Geral. Muito bem, já quero começar aqui com o versículo de Isaías 25, verso 1, que diz, O Senhor, ó Senhor, perdão, ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te adorarei, louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Olha aí a Palavra de Deus confirmando que Deus cumpre as suas promessas. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar aqui sobre notícias, as notícias que bombaram a semana, vamos aqui debater, contribuir um pouquinho sobre o que aconteceu para participar comigo e me ajudar no debate de hoje. Convido ele que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, Ailton Bezerra. Bem-vindo, Antenados na Geral. Ok, com muita alegria, quero parabenizar aí o programa e agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui na Rede Boas Novas, a rede que tem contribuído decisivamente para a edificação do povo de Deus. E quero presentear você, em nome do Antenados, como eu não vou poder dar para todos, da produção a Bíblia, eu trouxe para você a Bíblia Sagrada, a Bíblia da Reforma Protestante. Obrigado, Ailton. Olha aí, dá uma olhada aí, dá um close aqui, ó. Cadê a câmera? Cadê o close? Câmera 1, câmera 1, me ajuda aqui. Olha aí. E aí, Ailton, como é que faz para adquirir essa Bíblia bonita? Então, o pessoal tem que entrar em contato com a gente, pode ir lá no meu Facebook mesmo, Ailton Bezerra, e aí nós vamos ali através das informações passar para o pessoal. E é o seguinte, essa Bíblia traz os 95 tésios, 5 solas, uma mini biografia de Lutero, um quadro comparativo das religiões e seitas, e também ela traz uma leitura anual. E os pré-reformadores, várias autoridades, gente que escreve, escreveu nessa Bíblia. Vale a pena. Maravilha, obrigado aí pelo presente. Quero apresentar ele também, que é pastor, bacharel em teologia e escritor, Wallace Magalhães. Bem-vindo, Antenados, a geral. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui com você, Pablo, com o meu amigo, bispo Eduardo, conhecendo o pastor, conhecendo pessoalmente o pastor Jonas, já acompanhava ele. Que Deus abençoe, viu? Para participar comigo também convido ele, que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade. É professor de teologia e advogado, Eduardo Cândido. Bem-vindo, Antenados, a geral. Boa tarde pra você, pastor Pablo, o maior surfista evangélico do Brasil. Boa tarde a toda a comunidade da Rede Boas Novas, encontrando aqui meus queridos amigos, pastor Wallace Magalhães, pastor Jonas Almeida, homens de Deus. E conhecendo o pastor Aildo também é um prazer, uma satisfação. Hoje eu trouxe também minha esposa, que está aqui comigo ali nos bastidores. Agradecendo a Deus por a data de hoje, não sei quando vai ao ar, mas hoje é meu aniversário. E eu louvo a Deus que eu estou recebendo um presente aqui, né? E quero aproveitar, já que eu estou na carona do merchandising, quero convidar você a assistir o A Bíblia Responde. O pastor Wallace me abandonou, mas você pode todo dia, às 10h30 da noite, no meu Facebook, Eduardo Cândido, assistiu o A Bíblia Responde, que todo dia tem um tema polêmico, aonde eu, à luz da Bíblia, procuro trazer algum ensinamento que é proveitoso pra sua vida. Muito bem, pra participar também, convido ele, que é pastor auxiliar na Advec, é dirigente da filial Advec Paratinga, em Vista Alegre, Jonas Almeida. Bem-vindo, Antenaza Geral. Que honra estar aqui mais uma vez, espero que esse debate seja produtivo, espero que possamos aprender, porque a gente está aqui e a gente aprende também, né? Ouvindo um ao outro, e espero que possa abençoar a sua vida que está aí em casa. Vamos lá então, pastores, aqui a primeira notícia da semana, que diz o seguinte, o pastor e o autor Max Lucado pediu aos cristãos que orem pelo rápido retorno de Jesus Cristo, e pela derrota definitiva de Satanás. Ele escreveu uma meditação após o massacre na igreja, na primeira igreja batista de Sutherland Springs, no Texas, que deixou 26 pessoas mortas. Oremos pela paz, devemos nos lembrar que nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo de trevas, afirmou Lucado. Que pastorei uma igreja em Santo Antônio, cidade Texas, próxima aonde ocorreram as mortes. Olha aí, pastor, o que vocês acham? A igreja deve orar pelo retorno de Jesus? Isso é papel da igreja, orar pelo retorno de Jesus? Vamos lá, essa questão de escatologia é bem complexa, né? E a visão é a seguinte, sempre quando eu falo eu penso assim, tem que livrar o povo da escatofobia, da escatomania e da rigidez teológica, que gera controvérsia. Por quê? O tema que eu falo da volta de Jesus, eu vou chegar no Max Lucado, só que ele é um tema que não vai trazer nem salvação e nem vai colocar o cara no inferno. A grande verdade é que as visões podem ser diferenciadas, não importa qual é a visão teológica, agora isso não vai no sentido de credenciar ninguém do céu, tá certo? Agora, o Max Lucado, no meu ver, é um excelente escritor, inclusive muitos livros publicados no Brasil, não sei em que contexto ele fala isso, contudo e sobretudo só um texto bíblico que talvez daria uma ideia, não de orar pela volta, mas o texto segundo a Pedro, capítulo 3, quando Pedro fala o seguinte, olha, nos últimos dias surgirão homens com escárnios, desfazendo, até cadê que o senhor não vem, o senhor está demorando a vinda do senhor, aí Pedro fala assim, olha, o senhor não a torna, ele não é demorado em vir, ou seja, na verdade, versículo 9 fala, ele é longânimo para convosco, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, na verdade, no verso 17, após falar dos eventos que acontecerá no ecossistema, que Pedro, de segunda a Pedro 3, você pode conferir em casa, ele vai dizer, orando e tal, e apressando a vinda do senhor, então ele fala de uma maneira que a nossa forma de viver, pregar o evangelho, como fala Mateus 24, 14, quando todo esse evangelho do reino for proclamado, ou pregado na terra, virá o fim. Então, orar pela volta, a gente pode até orar, mas eu acredito que tem muita gente querendo escapar dos problemas, volta, senhor, para me acabar com meus problemas, o senhor não volta não, que ainda tem que conquistar muito nessa terra. Até porque a motivação é logo após uma tragédia, uma catástrofe. É isso aí. Então, se quando tudo está bem, se quando ele está ganhando dinheiro, quando ele está feliz, ele pedir para Jesus voltar, legal. Mas quando ele está sofrendo, pedir para Jesus voltar, isso é uma coisa perigosa. Não, e é bom dizer também que, na verdade, a questão, existe muita gente hoje também, que não quer que Jesus volte, não. Sim. Que ele quer conquistar nessa terra, então são extremos. São dois extremos, exatamente. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 e 19, se esperamos em Cristo apenas nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, são dois contextos muito interessantes. E o último, que eu fecho aqui minha fala sobre o Marcos Lucado, a derrota total e definitiva. Satanás já foi derrotado definitivamente, amigo. No aspecto de Deus, não há uma batalha que Deus está quase perdendo nada disso. Deus está no controle. Segundo o Novo Testamento, Romanos 8,37. Nós somos mais que vencedores. A expressão grega é super vencedores. Então, você que está em casa, amigão, você é um super vencedor. E Satanás está derrotado e a vitória é da igreja. É, então, assim, o diabo é um inimigo derrotado. Não precisamos nos preocupar com isso. Também existe esse dualismo, que é até um tanto equivocado. Achar que o diabo é inimigo de Deus como se estivesse sendo o rival de Deus no mesmo patamar. Se fosse um time jogando, aí vamos ver para quem vai torcer. É o Fla-Flu. O diabo é inimigo derrotado. Não precisamos nem... E tem quem diga que o time de Jesus é o Flamengo. É mesmo. Quem é esse Herés? Quem é esse Herés? Eduardo Cândido? Estava indo bem, né? O programa estava começando bem. Eu acho que o principal, porém, não é se concentrar até em quando ele volta, em voltar logo, em antecipar a vinda. É estar preparado para ela. E você ser o testemunho de um juízo de Deus, para aqueles que estão te cercando. Estão ao teu redor. O seu testemunho tem que ser o juízo de Deus para aquelas pessoas. Ser sal e luz. Que essa é a maior revelação que Deus quer que venhamos dar para a humanidade. É certo. É nesse terreno que muitos herés surgem. Por exemplo, várias vezes na história já apareceram pessoas dizendo Ah, você toma isso aqui. E várias pessoas se suicidaram, suicídio em massa, para poder chegar logo ao céu que eles imaginavam. Então, esse terreno é um terreno perigoso. Um terreno de antecipar as coisas. Seja antecipar para a vitória, seja antecipar para qualquer coisa e até para o céu. Porque tudo antecipado não é bom. Então, esse negócio de orar para vir logo pode causar uma ansiedade que talvez não seja boa. E a pessoa orando para vir logo esquece de se preparar para a vinda. Às vezes o cara ora, não é nem por causa da glorificação. Mas porque ele está sofrendo tanto, não é Eduardo? Ele quer se livrar do sofrimento. É uma oração egoísta. Às vezes é uma oração egoísta. A grande questão é a seguinte. O cara pode orar quando quiser. Ele não vai forçar. Jesus vai vir no tempo certo. No aspecto terra, ele vai vir na hora exata. Tem uma mensagem que eu prego até que ele volte. E um dos topos da mensagem é não perca sua comunhão com Deus. Porque toda a estratégia da pós-modernidade é fazer com que os crentes percam a sua comunhão com Deus. É fazer com que a juventude, enfim, não só a juventude, em linhas gerais, venha perder a comunhão com Deus. Se você pegar Atos capítulo 1, quando o versículo 8, ele diz, Recebereis poder e tal, eles estão olhando, varões galileus, por que eles estão olhando? A maneira que ele vê, ele vai voltar. A igreja não entendeu a mensagem e por não entender, deram todos os seus bens. Consequentemente, ficaram quebrados financeiramente. E Paulo tem que fazer viagens para levar dinheiro para os mais pobres da Judéia, por causa daquele contexto. Foi um momento até bom da igreja, um momento de comunhão, de ajudar e tal. E foi bom. Contudo, a deturpação sobre a ideia da volta de Jesus trouxe complexidade. É isso que a gente tem que observar. Maravilha, Eduardo. É, na realidade, já foi tudo bem falado aqui. A questão é que, por exemplo, lá no princípio das dores, a Bíblia diz que os dias tiveram que ser abreviados por amor aos escolhidos. Eu não sei se a gente está vivendo o princípio das dores. Talvez sim, talvez não. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu prefiro me abster dessa posição. Agora, o fato é que é normal a gente anelar pela volta de Jesus. Isso é normal, isso é fato. Todos nós anelamos, todos nós torcemos. O Max Lucado não pecou. O Max Lucado não cometeu nenhum tipo de heresia. E o pastor foi feliz quando ele falou de Mateus 24. Eu acho que mais importante do que enfocar a volta de Jesus, implorar pela volta de Jesus, é pregar o Evangelho a tantos quantos forem possíveis, para que daí venha o fim. Então, o mais importante do que implorar pela volta, é a gente conseguir ao máximo despovoar o inferno, para povoar o céu, porque essa é a nossa missão como sal da terra e como luz do mundo. Porque essa visão de orar logo pela volta, logo, também tem uma outra vertente que eu estou pensando aqui. De repente, ele achar que cada dia que ele fica nessa terra é como se fosse uma punição. Então, se ele ora pedindo a Deus, ah, volta logo, então cada dia que ele fica aqui, Deus não está ouvindo a oração dele. Esse é o perigo. Por quê? Esse tempo que nós temos aqui na terra, não é para focarmos apenas nisso, é para focarmos e ganharmos outras pessoas. Uma pequena analogia é você, por exemplo, o time está ganhando, já viu quando o time está ganhando? Ele fica na defesa, contando as horas para terminar o jogo. Ele, normalmente, vai acabar perdendo. Por quê? Porque, ao invés dele jogar, ao invés dele fazer o que se deve, ele está preocupado com a hora do fim. Então, me entenda bem isso. Nós precisamos, sim, estar preocupados com a hora do fim. Mas não só com isso. Enquanto estamos aqui, precisamos fazer alguma coisa para ganhar aqueles que Deus está dando tempo para isso. E a grande problemática do tema, muito bem colocado pelos pastores, é o aspecto seguinte. Os eventos catológicos, eles não são eventos de uma tribo, de um nicho, de um grupinho, de um município. Eles são planetários. Então, nós estamos começando a ver no Brasil, em solo brasileiro, o que está havendo. Lá na igreja do meu, tem alguns membros, tem uma ovelha lá, que é um gigantão, que a gente chama de miudinho, só que tem dois metros, cara. Aí ele fala assim, volta logo, Jesus tem que voltar logo, isso aí já era, cara. Mas por que ver tanta coisa ruim acontecendo, seja no cenário político, seja no cenário ético-moral, seja no aspecto do que está acontecendo hoje, com as ideologias que estão tentando colocar a igreja evangélica como um bando de bitolado? Enfim, ou seja, eu vejo aquilo tudo, o Senhor volta logo para o pavor da situação. Então, assim, como o pastor que falou, Eduardo, esse desejo da voz de Jesus é muito verdadeiro e deve ser real. E deve ser real. E a igreja deve pregar, amaraná, atoravente, Senhor Jesus, mas não viver nem de um lado nem de outro. Esse aspecto do sofrimento volta logo para sair daqui, ou então não volta não até eu conquistar aqui nessa terra tudo o que eu tenho para fazer. Um pastor casou agora, rapidinho, recentemente, um amigo, camarada muito bom, casou agora, já com uma certa idade. Ele falou para mim, rapaz, na porta da igreja, ele falou, Jesus, não volta agora não, porque eu quero conhecer a terra prometida. Eu não conhecia ainda. Então, resumindo, eu falei, rapaz, ele vai voltar agora. E a noiva não chegava, o cara ficou desesperado, foi uma doideira. É, então, é bacana, pegando aqui o gancho de todos vocês, o desejo da volta de Cristo deve ocorrer mais com a motivação certa, né? Sempre com a motivação. E não com uma forma de escape, né? É, mas pelo desejo, pelo prazer de... De vê-lo, de encontrar com ele. De vê-lo, de encontrar. Maravilha, então vamos para um break nesse momento, depois o Wallace quer contribuir, Wallace? Não, tudo bem. Vamos para um break, primeiro bloco foi para a conta, não sai daí, antenados, vai, volta, já, já. Estamos de volta, segundo bloco, antenados na geral, como sempre, lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Nesse segundo bloco, já quero incentivar você a participar comigo, o telefone vai passar aqui, ó, debaixo da sua telinha, manda para mim perguntas, temas, grava um vídeo no WhatsApp, é fundamental a sua participação. Visita o nosso canal que temos no YouTube, visita a página que temos lá no Facebook, Instagram é importante, participe, esse programa é seu. Vamos lá então para a segunda notícia da semana. O conhecido ator Denzel Washington, que já recebeu dois Oscars, muitas vezes fala sobre sua fé cristã. Prestes a lançar seu novo filme, Roman J Israel, que é o nome do filme, ainda sem título oficial no Brasil, disse durante uma entrevista que os jovens não deveriam ter medo de sua fé, especialmente nas mídias sociais. No novo longa protagonizado por ele, Denzel interpreta um advogado que paga um alto preço por defender suas convicções. Ele traçou um paralelo com os cristãos e afirmou, eu diria a essa geração que encontre uma maneira de trabalharem juntos. Washington também incentivou os jovens a não se tornarem viciados em mídias sociais e quando a usarem, que possam compartilhar a palavra de Deus. Olha aí, pastores. E aí, diga aí, Eduardo Cano, diante dessa notícia. Eu concordo com ele, tudo que ele falou. Eu acho que é muito bom você ter uma pessoa do quilate de Denzel Washington, com esse testemunho e com essa firmeza. Porque o fato, né, pegando a primeira frase que ele disse, e eu costumo cutucar muito isso na rede social, é que as pessoas não usam a rede social para evangelizar quase. Se posta tanta besteira, se posta corrente, se posta foto no espelho do banheiro do shopping, se posta gozação de time de futebol, se posta indiretas, se posta vinganças, se posta tanta futilidade... E quando se tenta evangelizar, posta foto indecente com o versículo. Exatamente. Serve mais para o mal. Algumas pregações que eu tenho falam justamente sobre isso. A gente tem uma ferramenta tão poderosa, uma ferramenta tão tremenda que é a rede social, que a gente pode alcançar... A Bíblia responde. Tem a Bíblia responde, que pode alcançar milhões e milhões de pessoas, e a gente não usa... Essa rede social eu até criei uma frase, depois vocês podem plagiar, mas coloquem embaixo, bye, Bispo Eduardo Cândido, né? Porque dizem que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Mas eu criei uma nova frase, que os dedos teclam aquilo que o coração está cheio. Então eu acho uma excelente oportunidade. Esse filme, eu estou curioso de assistir, até por ser um filme de advogado, que é a minha profissão, né? Porque geralmente o advogado tem algumas restrições na sua área, e que se você não tiver uma fé muito firmada, você acaba sucumbindo. E eu bato palma para o Denzel, parabéns para ele. Eu acho assim, que o problema também do povo de Deus sempre foi a identidade. Quando todos tinham um rei visível, e o rei do povo de Israel era o próprio Deus, eles pediram também um rei como todo mundo tinha. Então o nosso problema sempre é esse, querer se parecer com os outros. O nosso problema sempre é querer ser melhor do que os outros, mas no terreno deles, sem usar o nosso diferencial. Então assim, se existem pessoas que postam fotos indecentes e ganham não sei quantas curtidas, tem concorrência para isso. A menina cristã, ela quer ser a mais popular do colégio. Então ela vai seguir o mesmo modelo de uma menina ímpia, só para poder ganhar mais curtidas do que ela. Então o problema do povo de Deus sempre foi a identidade. E falando sobre Denzel Washington, é perfeito o posicionamento dele. Por quê? O número de evangélicos, o número de cristãos que nós temos, nós deveríamos estar influenciando muito mais do que fazemos hoje. Por quê? Porque a maioria deles se concentra apenas dentro de templos. Eu sou crente dentro da igreja. Quando que a gente precisa de grandes advogados, de grandes doutores, de grandes atores, de grandes até jogadores de futebol, enfim, para poder fazer a diferença. Por quê? Um corte de cabelo do Neymar, a criança quer imitar. E a gente não percebe o tamanho dessa influência. Então é uma importância muito grande o que esse ator está falando. Para quê? Para incentivar jovens. Jovens que às vezes olham para ele e admiram. Porque no mundo artístico hoje, o que impera é o pessoal da esquerda, é o pessoal do teatro, é aquele pessoal que está dominando hoje o mundo artístico. E o povo de Deus, o que é que tem feito? Não, a arte é do demônio. A arte não presta. Nós temos que nos afastar disso. Não, é o contrário. Nós precisamos ter gente lá para poder fazer a diferença lá. Nós precisamos ter gente lá que marque posição lá. E aí, eu não sei se é nessa pergunta que ele fala que ele já foi perseguido por ser ator e por ser servo de Deus. Isso acontece. O cristão tem que estar preparado para isso, para ser perseguido. A grande questão é a seguinte. Se eu não tenho, não estou assim, afirmativo, ele é da igreja de Deus, de Deus no Brasil. Ou é Deus em Cristo. Uma dessas duas denominações, salvo engano, tem que ver lá direitinho. Mas ele é um camarada que professa a sua fé. A grande questão é a seguinte. O jogo da pós-modernidade é trazer, inclusive, para a juventude, não só para a juventude, mas uma cultura de tentar colocar o pessoal que é cristão evangélico como um pessoal que está lá no cantinho. que não tem que avançar, que não tem que crescer. E muitos púlpitos no passado tiveram a grande dificuldade, que John Stott falou, pregador anglicano. Eu já falei isso diversas vezes. Ele falou que tem um programa, a Bíblia Responde, o meu que a Bíblia diz. Era aqui na Boas Novas e tal. E a gente... Estou lutando com o Silvio. Em alguns canais, é. Mas já tem tempo isso. Vamos criar, Walsh. É, não, mas já tem muito tempo. Instituto de Pesquisa, Bíblia Apologética e tal. Já tem tempo. O André que apresentava aqui, dormiu em 2012, sei lá. Então, resumindo. É, mas a gente continua em outros canais também. Mas aí, vamos lá. Voltando para cá, o que acontece? Então, o John Stott, ele fala o seguinte, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro pregador, ele tem que ter a Bíblia na mão e o jornal na outra. Ou seja, pegar a cena antiga e aplicar a cena moderna. A grande questão que fazia a linguagem da contemporaneidade, seria o que o teólogo John Landers colocou. Que você deve ter uma linguagem inteligível, ou seja, compreensível. Não adianta também um púlpito cheio de erudição, mas que não fala o coração. Então, a gente tem que fazer essa leitura, tá? E aí, entender uma outra expressão bíblica de Paulo e Romanos 12, 2, quando ele diz, o esquematizo o Maio, ou seja, não tome a forma de. Então, não tomar a forma deste mundo, não quer dizer que eu não vou influenciar nesse mundo. Não quer dizer que eu não vou chegar no púlpito, por exemplo, da igreja e profetizar, como está no Salmo 112. E eu faço muito isso. Você que está aqui, pai, mãe, avô, até você que está em casa agora. O texto diz, bem-aventurado o homem que tem meu Senhor. Sua geração é poderosa na terra. Se seu filho é ser um traficante, um bandido, ele vai ser um homem de Deus, vai ser um juiz, um advogado. Não, pastor, mas sabe por quê? Por muito tempo, as igrejas, ao invés de tratar a parte, eles preferiam amputar. Então, se a televisão, existem coisas que não prestam na televisão, ao invés de tratar e dar a inteligência para o povo escolher o canal, escolher o programa que vai ver, é melhor cortar, não pode televisão. Mas só para me concluir. Então, foi ensinado por muito tempo, amputa. E aí a gente foi ficando dentro da igreja, isolado. Porque era a teologia dogmática. A teologia do púlpito é a teologia da igreja. Então, acontece, se você não trouxer para... Eu vou começar pela criança. Porque o menino judeu hoje, ele fala o hebraico, ele fala o árabe, ele fala o inglês. No Brasil, a gente mal fala o português. Então, resumindo, a educação judaica, o menino com 12 anos é um filho da lei. E os nossos com 12 anos, mas é um filho do diabo, filho do capeta. Você não larga esse playstation, essa pipe, coisa parecida. Então, a visão cultural é diferenciada. Então, há de ter um investimento. Há de ter uma visão de trazer para a mentalidade o empreendedorismo, do crescimento. Falar para ele, cara, você pode. O melhor vestibular do Brasil é seu. Vai lá e você vai estudar. Você vai fazer a diferença. Você vai se aplicar. E Deus vai abençoar. Mas sabe por que isso, às vezes, não acontece? Porque a gente, na igreja, não dá uma base forte o suficiente para quando ele for lá, ele fazer igual o Daniel. Sim. Poder fazer a diferença. Então, o que a pessoa faz? Por medo da pessoa se perder lá, por muito tempo existem igrejas que disciplinavam pessoas por fazer faculdade, gente. Quem fazia teologia era disciplinado. Por quê? Mas essa é a minoria também, né? Mas acontece em muitos lugares ainda. Mas hoje em dia... Por não ter a base, rapidinho, por não ter a base, existe o medo do envio. Por exemplo, uma mãe que se preocupa, um filho de 40 anos, a mãe se preocupa ainda, ai, meu filho, escovou o dente, fez isso, fez aquilo, é porque ela não tem a certeza de que ensinou direito quando era pequeno. Ou, às vezes, é inconsciente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente já cresceu. A igreja cresceu. Só que a gente está sendo tratado como criança ainda. Não pode sair daqui. Eu acredito. Não pode ser enviado. Mas eu acredito, não sei se o pastor Eduardo, o bispo Eduardo e o outro locutor ali... Wallace, Wallace! Concorda, mas eu acredito que houve... Houve uma mudança de mentalidade. Eu acho que existe... O início, Dê? Não, talvez 80% da comunidade evangélica, talvez, acho que houve uma mudança de mentalidade. Talvez, talvez, eu acho. Não posso... Mas a questão não é essa. A questão é que é um jogo pós-moderno. Se você pegar um pouquinho a história, a estratificação social não mudou. Existe um grupo aí, até teólogo, que quer pregar comunismo e socialismo. Achando... Queridão, estratificação social, burguesia e proletariado, enquanto estiver nessa terra, não vai mudar. Agora, nós podemos se mudar a mentalidade. A gente pode, nós podemos, em Cristo, e dando instrução, mudar a mentalidade. Mostrar para o cara que ele é capaz e que ele pode fazer. Aí alguém vai falar assim, não, mas isso é autoajuda. Então, você está... Então, só tem também maluco, que bitola tudo que se prega. Não, então tem que... Vai ter uma posição para tudo. É isso aí. Fala aí, Wallace. Eu acredito muito que uma grande parte dessa geração tem influenciado através da internet. Eu uso muito a internet. Hoje, eu não uso mais o Facebook. E até o bicho falou, abandonei, porque eu não estou usando mais. Porque eu descobri que no Facebook tem um espírito do nada, né? Eu me peguei um dia no Facebook... Do nada. E duas horas eu estava lá fazendo nada, olhando nada, vendo nada, eu decidi acabar com o meu Facebook. Mas ainda existe um grupo muito grande influenciando. E na internet você encontra pessoas hiper, mega, ultra necessitadas de uma palavra, necessitadas de um ombro, necessitadas de serem ouvidas. A minha página no Facebook recebe todos os dias mensagens de pessoas desesperadas, precisando de uma palavra, precisando de uma atenção. E se a gente hoje usar a internet como um meio de evangelização, uma ferramenta de evangelização, a gente vai avançar muito. A gente vai explodir de uma forma positiva. O público da internet é absurdo, né? É muita gente. E a forma como você consegue alcançá-los também, né? Você alcança muita gente. E a gente tem que se adaptar a esse marketing digital. Está tudo migrando para a internet, está tudo migrando para o marketing digital. Então a igreja também tem que se atualizar. É claro que a gente não vai entrar no extremo, como já existem algumas igrejas extremistas que já deixaram o templo para poder pontuar pela internet. O apelo, o pessoal aperta o botão lá e aí acerta Jesus. Tem uma igreja que só funciona na internet. O batismo, você aperta também uma opção lá, aí já caem aguinhas. Tem esse extremo, né? Aguinha ali virtual, virtual. Assim como tem irmãos que dão pedrada digitais também nos outros, né? Tem essas pedradas digitais ofendendo. Mas assim, então a gente tem que pegar... Porque, por exemplo, você vê aquele baleia azul? Baleia azul, o jogo da baleia azul? Sim, suicídio. Alcançando pessoas ali, levando adolescentes pela internet, para que pessoas se suicidem. Porque se tem uma ferramenta para o cristão usar e ele não usa, o diabo vai usar. Olha, quantas pessoas que... Tem muita gente na internet que estão ali, escravo da internet, que geralmente, como o Alisson falou, são angustiadas, solitárias, depressivas. Olha quantas pessoas, o alvo que a gente pode alcançar ali é incontável. Então a gente precisa usar a internet para a glória de Deus, sem demonizar. E, assim, o Wallace falou que abriu mão do Facebook. Tem pessoas que abrem mão. Você tem que também se conhecer, né? Tem que saber seu tempo, saber se você está sendo dominado. Até onde você pode ir. Porque a rede social não é só Facebook. Ele estava me dominando. Estava te dominando. Mas nessa carência, só uma adendo, eu fiz madrugada de rádio, dava 200 ligações. Só que o cara que ligou hoje vai ligar amanhã também. Porque são pessoas dependentes. Tem outro lado também, que não querem comunhão com a igreja, que não querem comunhão com nada. Não querem um pastor. Não querem pastor. E aí também tem uns malandrão que vai para a internet e se aproveita também dessa turma. Uma coisa também muito ridícula, que tem uns camaradas também, que vão lá entregar uns revelamentos, né? Que tem gente que é de Deus, mas tem gente que usa esse negócio aí e vai entregar lá umas visagens também. E aí, meu amigo, e pede dinheiro. E o pessoal dá, tá? E na igreja dele, que está ali o profeta de Deus, o pastor, está ali e tal. O camarada nem contribui. É um negócio complexo. É que os interesseiros sempre aparecem, né? Eu acho uma excelente oportunidade. É uma oportunidade ímpar. Ontem mesmo eu falei sobre o que vai acontecer conosco após a morte. Foi o tema do A Bíblia Responde ontem. Só o fato de eu ler uma pessoa e colocar assim, olha, eu sou católica. Muito legal. Mas eu amo assistir os teus ensinamentos. E o candomblancista dizendo, obrigado por você todo dia estar aqui esclarecendo as coisas pra gente. Isso eu li ontem. Sim, sim. Então, eu falei pra ela, vocês não têm que me agradecer porque vocês são o motivo de eu estar aqui. Sim, sim. Vocês são o motivo que eu estou aqui. Então, eu já fico feliz porque as sementes que eu consegui lançar, virtualmente falando, já estão produzindo resultados no coração. O problema é que tem pessoas que usam virtual pra atacar, pra desfazer da religião do outro. Ou pra querer substituir a igreja, né? Ou pra querer criar uma identidade que só é virtual. Só é virtual. E aí gera decepção quando se torna real. Eu conheço uma pessoa que conheceu alguém, um pastor virtual, postava texto maravilhoso, e resolveu fugir de casa pra ir morar lá com o pastor, porque ele tinha um grupo de seguidores, e quando se aproximou do cara, descobriu que não era nada daquilo. O tipo de profeta copia e cola tá cheio por aí. Até porque na internet a pessoa pode ser quem ela quiser, né? Exatamente. Vamos pra mais um break. Você que tá assistindo, gostando, aprendendo, não sai daí, que Antenados vai e volta já, já. Muito bem, estamos de volta. Antenados na Geral falando sobre as notícias que imumbaram a semana. Esse é o terceiro bloco. Um beijo grande pra você que tá sempre participando comigo. Você que gosta do Antenados na Geral. Onde você estiver agora, no salão, em casa, no trabalho, na rua. Onde você estiver, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia agradável que Ele fez. Que Deus abençoe sua casa, sua saúde, sua vida, seus filhos, seu casamento. Que Deus possa conceder o desejo do teu coração, e que o desejo do teu coração esteja de acordo com o coração de Deus. Porque a Bíblia fala sobre isso. Tudo que pedires em meu nome, recebereis. Você recebe quando a sua oração está de acordo e vinculada com a palavra de Deus. Então, essa aí é a minha dica pra você. Deus abençoe sua vida. Vamos lá. O jornalista e apresentador Pedro Bial revelou que vai lançar um livro falando sobre a cirurgia no coração, a qual se submeteu em setembro do ano passado. Ele colocou três pontes de safena, pois tinha artérias obstruídas. Contou que correu risco de morte, mas que já conhece o assunto desde criança. Ele disse, Eu fui apresentado a ele quando meu pai morreu. Eu era muito moleque, me senti muito traído, abandonado e enganado. Outra revelação foi quando Bial admitiu não ter fé. Eu não acredito em coisa nenhuma. Aí não posso dizer que tenho fé. E isso é mal de profissão. Eu não conheço nenhum jornalista que acredita em alguma coisa. Pelo menos, nenhum bom jornalista. E eu me considero um jornalista razoável. Disparou Pedro Bial. Olha só, interessante aqui. Ele é um cara que não tem medo da morte. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa que se sente cético. Ele não tem fé. Só que, de repente, a compreensão de fé também pode estar errada. Porque muitas pessoas pensam que fé, Por exemplo, é você que tem a ver com fidelidade. Não tem a ver com uma relação mística com o sobrenatural. É fidelidade. Ele acredita que Deus não existe. Ele acredita que Deus não existe. Mas, na concepção dele... Isso. A fé está falando de uma convicção. Ele tem alguma convicção? Ele se apresenta como gnóstico. Alguma coisa sobre ele, que ele colocava como um agnóstico. E até teve um programa de TV que estava o filósofo Mário Cortella e o Jô Soares. O Jô Soares estava falando que o agnóstico... Tem esse vídeo para todo mundo ver. Ele é uma fé de um... Não vou nem usar o termo que ele usou, Mas é a fé de alguém que, na hora da crise, ele passa a acreditar. E, na hora que está... Não, não acredito, não. Então, na verdade, é o seguinte. A grande questão é... Se ele diz que não tem fé... O pastor já colocou ali a questão da interpretação. A grande questão, em real, é que o homem, independente das visões teológicas, Se ele é uma diade ou se ele é uma tríade, Ele tem corpo e nesse corpo habita uma alma e um espírito. Ou seja, sendo um ou sendo dois, independente da visão teológica, O homem, dentro da antropologia, é reconhecidamente tido que ele tem um espírito. E o espírito é a parte material do ser que lhe dá percepção espiritual. Ela é inerente ao humano. Ou seja, o ser humano, ele tem isso. Então, qualquer pessoa que está assistindo agora, Crente ou não, crente, ateu ou à toa, não importa, Na verdade, essa pessoa, esse indivíduo, ele fala assim, Olha, eu entrei aqui, estou sentindo uma presença ruim, Estou sentindo um clima agradável. Ou seja, ele tem uma percepção. E aí vão chamar o nome de intuição, premonição, Cria um monte de coisinhas que, na verdade, se deduzem Que o homem é um ser espiritual, que tem sensibilidade espiritual. Então, assim como o homem tem as necessidades fisiológicas e biológicas E as necessidades emocionais, psicoemocionais, Ele também tem necessidade espiritual. Então, Pedro, qualquer um outro, ele vai dizer que não tem fé, Mas ele não tem fé que não tem fé. A grande verdade é que ele tem fé que não tem fé. Ele diz que não tem fé. Então, o não ter fé... Alguém pode ter fé sem saber que tem? Será que existe essa? Porque é por falta da compreensão? Mas ele tem fé. Mas ele tem fé. Porque, na verdade, é o seguinte, ele acredita e vai acordar no outro dia. Se é fé natural... Aí a gente vai teologizar e chamar de fé natural. Ele tem que atribuir também a criação de tudo isso. Ele come uma comida? Ele está comendo... Alguma coisa, alguém? E ele não está... Será que essa comida não? Ele está tendo fé... Mas sabe o que é, na boa? É porque, hoje em dia, se tornou intelectual dizer que não crê em nada. É isso aí. Se tornou modinha dizer que não crê em nada, para dizer que eu não dependo de Deus, eu sou racional, eu vivo por mim mesmo, eu vivo pelas minhas próprias decisões. Se tornou bonitinho. Isso hoje, muita gente bate palma para isso. Por quê? Dizer isso hoje, você vai agradar muita gente. Porque vai dizer, caramba, esse cara aí, ele é demais, ele é isso, ele é aquilo. Por quê? Porque, aí volta um pouquinho, os outros blocos que a gente estava falando. O cristão, por muito tempo, por falta de estudo, por falta de conhecimento, ele atribuía tudo a Deus. Tudo o que acontecia. Às vezes dava uma coisa errada, porque ele fez uma besteira, era atribuído a Deus. Não, Deus fez isso. Então, o diabo. O diabo fez isso. E aí, o que acontece? O intelectual, na verdade, se tornou o oposto disso. Aquele que tem resposta para tudo. Não, não foi Deus, não foi o diabo. Ele tem resposta para tudo. E hoje em dia, está na modinha de dizer que não crê em Deus e não crê em nada. Ô, Pablo, presta atenção. O que acontece? Ponto um. Eu não sei qual é a crença do colega, mas eu sou tricotomista. Para mim, é três, não é dois. Mas isso não vai fazer ninguém ser errada. É uma discussão longa. É uma discussão longa. E não está aí. Não vai mudar o cerne do negócio. Segundo ponto. Eu sou flamenguinho. Aí a gente já pode entrar numa discussão. O segundo ponto é o seguinte. O segundo ponto é que nós falamos de um formador de opinião no bloco anterior. Sim. Denzel Washington. Agora nós estamos falando de outro. Pernicioso. O primeiro, né? Que foi o Max Lucada, através de seus livros. Esse é um formador de opinião pernicioso. Quando ele fala que jornalista nenhum tem crença, isso para mim não me causa estranheza nenhuma. Porque o sistema que governa tudo isso que a gente está vendo isso aí, mostra para nós realmente o caminho que eles estão trilhando. Agora, eu não acredito que exista pessoa ateu, não. Eu não acredito. Eu tinha um dos meus colegas no trabalho, trabalhavam comigo. E tudo que acontecia com eles de bom, eles davam graças a Joana. Joana era a mãe falecida deles. Graças a Joana, graças a Joana, graças a Joana. E eu sempre ali, né? Batendo neles com carinho. Para não falar graças a Deus. É, graças a Joana. Mas aconteceu, meu amigo Wallace, da voz de Trovão Magalhães. Mas aconteceu umas três vezes, Jonas. Três vezes de ambos soltarem um, graças a Deus. Então... Na verdade, isso seria o crente enrustido. Então, na realidade, não acredito. Eles não dão braço a torcer. Agora, o que eu costumo dizer, pastor Ailton, é que Deus, ele criou todos os seres humanos com um vazio existencial dentro de si. Cujo vazio só vai ser preenchido com a aceitação, a crença de um ser todo poderoso. Por isso que eu digo que existem essas pessoas carentes que adoram a ídolos, adoram a cantores, adoram artistas. Porque esse vazio que Deus propositadamente deixou no homem, é um vazio que ele deveria preencher. E não os ídolos humanos feitos de carne ou feitos de metal. Então, eu não acredito em ateu, não. Acredito em gente que faz um teatro. Agregando com você e com você, se o cara quer ser intelectual, Jung, dizia o seguinte, que a fé é a expressão mais primitiva da alma humana. Quem foi Jung? Então, o que acontece? Acabou de citar, foi o filósofo francês Pascoal, ele vai dizer que dentro do homem é um vazio, que é do tamanho de Deus. Foi o cara da matemática. Ou seja, então você vai ver Albert Einstein, por exemplo, que muitos dizem que foi o Mateu. Se você pegar, em 1921 ele recebeu o prêmio Nobel da Física, que desenvolveu a teoria da relatividade restritiva em geral. Quando você vai estudar a biografia do cara e estudar a teoria da relatividade restritiva em geral, você vai acabar lá num texto bíblico que você vai falar, ué, não entendi nada agora. Quando você pega Galileu Galilei, 1545, que falou que a terra era translação e rotação da terra, ele pegou as teses copernicanas. Mas já tinha gente que naquela época já lia, isso é histórico, já lia o texto de Isaías 40, 22, talvez que Deus se assenta sobre a redondeza da terra, 750 antes de Cristo. Bom, o cara não quer crer, é problema dele. A gente acredita que também fé é questão de dom também, é um presente de Deus, não é só questão de uma força, esforço humano. Se ele não crer, aí você falou que é problema dele, mas a fé é dom, né, Wallace? Eu vi uma coisa interessante, é um grande pensador desse, ele falou que o ateísmo é uma coisa estranha, porque nem mesmo Satanás caiu nesse erro. Eu fiquei pensando, o maior extremo não caiu nesse erro, enfim. É, eu acho que é a questão do cara querer ser intelectual, como o pastor Jonas falou, e querer mostrar uma convicção que, na verdade, ele não tem dentro de si. Eu conheci um rapaz, na verdade eu não conheci um rapaz, deixa eu refazer a minha fala, ele é bisavô da minha esposa, e ele se dizia ateu, e em seus últimos momentos de vida, ele lá na cama, perecendo, quase batendo as botas, e a pessoa dizendo para ele, aceita Jesus, Jesus existe, ele pode te salvar, e ele, não, não quero, não vou, não acredito. Só que na fisionomia dele você percebia o desespero, só que o orgulho, a soberba, a presunção era mais forte, então ele não poderia dar o braço a torcer. E ele foi até o final dizendo que não acreditava. Mas a fisionomia, você vê que na fisionomia dele, ele, nítido, ele queria dizer, eu aceito, eu recebo. Eu estava tentando procurar aqui na internet, só que eu não estava achando que o próprio Lutero estava, antes de, estava numa tempestade ali, né, antes da conversão dele ali, ele estava orando a santa, eu esqueci o nome da santa, estava procurando aqui, e olha só que interessante, e a tal da santa lá, livrou ele da morte, ele falou que ia entregar a Deus, a vida, a Deus, se a santa, falando de tal, fosse, livrasse ele daquela morte, porque ele estava quase morrendo, ele achava que ia morrer, por causa da tempestade, raio caindo, e acabou que ele achou que a santa, não sei se foi Santa Ana, eu esqueci o nome da santa, que livrou ele da morte, ele se converteu e virou aí o Lutero que nós conhecemos. Que às vezes a pessoa, o nome, né, o nome, às vezes a pessoa atribui a Deus, será que, já viu gente falando isso? Você tem que falar o nome de Jesus certinho, porque se você não falar o nome de Jesus certinho, você... É, até esse tipo de gente, diz que não crê em Deus, mas não deixa o chinelo virado, diz que não crê em Deus, mas não passa embaixo da escada. Existe demais esses caras, então, dizem que não crê em Deus, mas, não, deixa eu ver o meu signo, o que é que está dizendo? Ele não crê em Deus, mas ele crê em tanta bobagem, tanta besteira. Bate na madeira. É, olha, o nome de Jesus, João é Jesus, né, Yeshua. E assim, existe a tradução grega e hebraica, se o cara atribuir a Deus... Agora tem o tal de Yeshua também. Tem uma bobagem tão grande, né? Ele sabe que existe uma força superior, de repente ele não chama essa força superior como nós chamamos, de Deus. Tem pessoas que escrevem o nome de Deus e comam o contraço no lugar do E, já viu? Nessa linha aí, nessa linha, tem um livro, inclusive, Fatome e Zedek, no texto de Mongeleiro, muito interessante. Nessa linha de pensamento, eu estava citando Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo que vocês conhecem, alemão, e ele influenciou a Alemanha poderosamente com ateísmo. Aí alguns vão dizer que não, que Nietzsche escreveu a morte de Deus. Na verdade, para ele era morte. Se houve um cristão, esse cristão morreu na cruz, porque ele se deparou com o cristianismo totalmente louco. Só que, na parte biográfica dele, que no final de sua morte, ele grita, se há um Deus vivo e poderoso, eu estou perdido. Enfim, a grande questão é que se você pegar, por exemplo, a questão da própria natureza, para provar a existência de Deus, você prova ela. Pela existência, você pega a lei moral, você pega a ordem dos planetas, a ordem que as coisas foram criadas. Os céus proclamam a glória de Deus e o momento anuncia de Deus. Então, você tem fundamentos científicos. A Bíblia não se propõe a ser um livro de ciência. Você tem fundamentos científicos, você tem fundamentos teológicos, você tem fundamentos filosóficos, para provar a existência de Deus. Agora, se o cara diz que não quer crer em Deus, o Pedro e o Biel no caso, isso é um problema dele. É a questão de ser diferente, cara. É a questão de eu sou diferente, eu sou polêmico, eu tenho opinião própria e isso chama atenção. Então... Vamos para mais um break, você que está aí assistindo, gostando, aprendendo. Vamos finalizar aí com chave de ouro, mais um bloco no Saia Daí Antenados. Vai e volta, já, já! Muito bem, Antenados na Geral está de volta, quarto e último bloco, falando sobre as notícias que bombaram a semana. Você que está chegando agora, ligando a TV, querendo aprender, recebe aí a contribuição dos pastores. Vamos aqui compartilhar mais uma notícia, olha aí, ó. O famoso pastor da igreja Hilson, de Nova York, Carlos Lentz, está sendo duramente criticado por não ter condenado o aborto quando foi questionado sobre o tema durante o programa The View, onde foi entrevistado. A apresentadora Joy perguntou a Lentz se ele acreditava que o aborto é pecado. Ao que ele respondeu, esse é o tipo de conversa que primeiro preciso conhecer a sua história, de onde você é, no que você acredita, quero dizer, Deus é o juiz. As pessoas têm que viver de acordo com suas próprias convicções. Vocês acham que o pastor da Hilson foi omisso na sua declaração? Olha só, deixa eu dar a minha opinião como profissional do direito aqui. Esse, inclusive, é um assunto em voga no Brasil hoje. Vocês sabem que deputados evangélicos colocaram uma proposição lá na Câmara dos Deputados querendo tornar o aborto proibido em todos os casos. E isso está dando o que falar. É um prato cheio para os esquerdopatas, para aqueles que... Eles estão usando o caso do estupro, como a bandeira... Então, o que acontece? O aborto, desde que há concepção à vida, o direito chama de nascituro. Então, o nascituro, ele já nasce, ele já é fecundado com direitos. Ele já tem direitos inerentes ao fato de ser o nascituro. Mesmo sendo um feto, independente de ter um mês, 15 dias, um mês e meio, dois meses. Ele já é, entre aspas, um cidadão. Então, usando por analogia a lei, se dentro dessa analogia legal, um nascituro nasce com direitos, quem somos nós para impedir a vida de um nascituro? Agora, se perguntar a minha opinião, eu sou radicalmente contra o aborto em quase todos os casos. Só existe um que eu reflito, que é o caso da anecefalia. Que é o caso de defeitos irreversíveis, mentais, não é? Daquele feto, que vão trazer prejuízos para o feto e que vão trazer prejuízos, inclusive, para a mãe. Alguns puritanos vão dizer que é pecado, que é um pensamento esquerda, esquerda. Mas, para e pensa comigo, um anecefalo, ele geralmente tem prazo de validade para viver. E ele pode causar a morte da mãe. Por que não? Eu só acho isso perigoso, isso perigoso, para você transferir isso também, já que ele vai ter em prazo. Pessoas que estão muito mal, e até tem isso também. Eu dou uma injeção, termina tudo ali, a chave, vou colocar aqui. Não, aí a gente tira o ponto do milagre. E também, assim, eu acho, nesse caso, claro, é um caso para refletir e tal, mas eu acho um início perigoso. Eu acho uma porta que você abre, que vai servir lá na frente, para servir de base para outra coisa. Salvo engano, a lei prevê, em caso de aborto e eugenia, não é isso? Hoje? Sim. Então, a lei já prevê. Aborto e eugenia. Então, estupro, aborto, para estupro e eugenia, ok? Então, vamos lá. A grande questão desse tema é que esse tema a gente vai para a ética, não só para a parte jurídica. Indo para a ética, você tem a bioética e a deontologia. E na bioética, a gente vai discutir, nós vamos debater os temas das sacralidades humanas, e entre eles o aborto. Então, vamos lá. No aspecto, ele já colocou, o bispo já colocou, no aspecto da biologia, você ali fecundou o óvulo, ali já há uma vida. Se eu for para a Bíblia, a Bíblia vai esculachar. Porque no Salmo 139, a partir do verso 13 até o 16, o salmista, mil anos antes de Cristo, sem nenhuma tecnologia, se na época de Cristo já não tinha, mil anos antes, ele falou, olha, usou pronomes possessivos, falando com o embrião. Olha que coisa interessante. Substância ainda informe. Então, a Bíblia, maravilha. Todos os filhos já estavam escritos. Maravilha, é bíblico, está ali fechadinho. Na ciência também. Agora, quando vai para a questão do direito, eu penso o seguinte, tá? O que vale mais, a vida que está dentro ou a vida que está fora? Se o caso científico for o caso comprovado, que está botando em risco a vida da mãe, aí me parece que a lei prevalece a mãe, quem está fora, quem está em vida, ok? Me parece isso. Bom, em caso de estupro, a pessoa passou por aquilo e tal. Aquela criança gerada, ela não tem culpa de nada daquilo. Exatamente. Ok? Inclusive, eu já tive uma ovelha que é fruto de estupro, vive, tem os seus traumas, por causa da mãe até, mas vive bem, constitui uma família. Não, é uma coisa muito difícil. Só que o problema é a lei do bode. O cara botou uma geladeira na sala, cheia de cerveja, e trouxe um bode para abrir. Então, na verdade, o que é a lei do bode do marketing? Na verdade, o cara não está brigando por aquilo, ele está brigando por alguma coisa que ele quer conseguir. É um pequeno terreno que ele ganha. É isso aí. É isso aí. É uma estratégia. Você ouviu o Wallace também aqui? É uma estratégia. Mas é um pequeno terreno que você sabe. Fala aí, Wallace. Estou aqui aprendendo, né? Como o mais novo, acredito eu, aqui no meio dos... Não, não, não é mais novo, não. Não, não. Eu tenho 28 anos. Esse jovem... 28? Jovem mancebo. Então, eu estou quebrado. Estou acabado assim, gente. Estou quebrado. Está acabado. Eu estou com 38. O pastor citou bem aqui. Eu tinha separado até esse salmo, que é o salmo 139, do 13 ao 16, né? Mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era indo um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro com respeito aos dias em que foram formadas, antes de existir qualquer uma delas. Eu sou totalmente contra o aborto. Eu tenho me colocado muito em posição de refletir sobre algumas coisas, não para saber se são corretas ou se são incorretas. Para saber qual é a melhor forma de você lidar com elas. Como, por exemplo, se você tem alguém na sua família... Porque é muito fácil falar quando não acontece dentro da nossa casa, sabe? É muito fácil você dizer que o homossexualismo é coisa do cão quando não entra na sua família. E se entrar na sua família, como é que você vai tratar com aquilo? E se você tem um irmão que desde pequeno ele já vinha com aquele trejeito e... Como você vai lidar com isso quando é dentro da sua casa, né? Quando você sabe que a sua família é uma família cristã e tudo mais. É preciso ter firmeza o suficiente para continuar acreditando que ainda é pecado, mas ainda continua amando. Sim, sim. Sendo da família ou de fora? E eu tenho me colocado na posição, de uma certa forma, como o bispo falou ali, é refletir sobre alguns casos, como a gente vai tratar isso. Porque a gente sabe que é errado, a gente sabe que é pecado, a gente não vai compactuar. Mas como a igreja vai tratar com esses casos? Será que a igreja está preparada para tratar com uma pessoa que foi estrupada e dizer para ela, não, aborta? Como é que você vai tratar isso com a pessoa? Rapidinho, você continua o seu pensamento. É porque dizem que quando tem estudos, psicólogos falam sobre isso, que depois que a pessoa aborta, ela não se livra do problema. Deixa eu dar um pouco. Ela, na verdade, causa um novo problema. Olha só, rapidinho. Um minutinho só, já tem um minutinho. Eu acho assim, eu penso rapidinho, eu concordo com o que vocês falaram, o autor lá quer ser politicamente correto, é por isso que ele colocou lá os pensamentos dele. Mas só concluindo aqui a minha fala, rapidinho, pegando o que você falou, a sua fala também é pertinente e importante. O que ocorre? Eu sou contra, pelo jeito, você também é contra, ele é contra, eu sou contra qualquer um. Ok, todo mundo é. Agora, o que o Eduardo colocou é para a gente refletir. E o que eu penso? O que a lei prevê? Se a lei prevê o aborto em casos de eugenia, que no caso não tem jeito, e aí a questão do estupro, ela terminou, pode se discutir. Mas nós temos que se posicionar e saber tratar. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. O papo, uma benção, como sempre. Não conseguimos estender aqui. Queríamos falar um pouquinho mais, mas o tempo não se permitiu. Obrigado a você que me assistiu, está aqui conosco. Um beijo grande, obrigado, Brasil. E, como sempre, até a próxima! E, como sempre, até a próxima! E, como sempre, até a próxima!